Descalvado vive um surto de influenza A, um dos vírus da gripe. Com o aumento de casos, a Vigilância Epidemiológica alerta para a necessidade da vacina disponível na rede pública de saúde e os cuidados para o tratamento da doença. Nos últimos 15 dias, a Vigilância Epidemiológica do município registrou 25 notificações, sendo 16 casos em alunos de duas escolas particulares da cidade. Destes casos, 13 já deram positivo para influenza A. As demais notificações são de familiares dos estudantes, que também apresentaram sintomas e procuraram a vigilância. Por ser considerado um surto da doença, como nesse caso das unidades escolares, o Sistema Público de Saúde coleta e já encaminha alguns exames para o Laboratório Adolfo Lutz, de Ribeirão Preto. Os resultados ainda são aguardados. Em geral, o exame para a detecção da influenza é feito apenas por laboratórios particulares. A enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica acredita que o surto esteja relacionado com a questão sazonal. Frio, chove, faz calor, isso é comum acontecer isso. E também, eu acredito que seja por tirar a máscara, né? Então, a população tirou a máscara, acabou a Covid, achou que acabou a Covid, mas aí tem outros vírus que transmite também. A influenza é um vírus respiratório que possui sintomas e transmissão parecidos com o coronavírus. Segundo o médico da vigilância, boa parte dos casos é leve. Os pacientes recebem tratamento e são acompanhados de casa. O médico ainda reforçou que a vacina da gripe ainda é a melhor prevenção, além dos cuidados básicos adotados durante a pandemia e orientou os pais se os filhos apresentarem sintomas. Sempre manter a casa arejada, sempre higienizar bastante as mãos, evitar compartilhar utensílios domésticos, tá? E ficar atento aos sinais de gravidade. Se a criança começa a ter sintomas persistentes, procurar um médico para uma nova avaliação, né? Em um cenário de surto, o que mais preocupa a Secretaria de Saúde é o número de pessoas acima de 60 anos vacinadas contra a influenza A, que ainda é considerado baixo. Até o momento, 4.861 pessoas deste público foram vacinadas. Isso porque eram esperadas 6.405 pessoas. Para Maria de Lourdes, o surto apresenta um risco maior para essas pessoas e aquelas que têm algum tipo de comorbidade. Quem não tem a vacina precisa estar sem sintomas para poder tomar essa vacina. Não pode estar com febre. Então, é importante que aguarde passar esses sintomas e procure a vacina. E quem não está com sintomas, procura a vacina para poder se imunizar. Ainda segundo a vigilância, 12.818 pessoas já se vacinaram na campanha contra a gripe. A mãe da Ana Clara, que estuda em uma das escolas particulares, disse que a filha teve febre de 39 graus. Na manhã de hoje, ela levou a criança para fazer o exame. A assistente, que também está com sintomas, incentivou a vacinação. Nós estamos com todas as vacinas em dia porque é um bem para eles, né? Então, primeiro eles, tem que estar tudo com as vacinas em ordem.